E aí Esta é a nossa receita do iogurte natural, que não leva conservantes e nem corantes. E podemos usar várias opções de sabores. Nós temos o abacaxi, o morango, a ameixa, o coco e várias outras opções. E para fazermos o iogurte, nós colocamos 2 litros de leite em uma panela, vamos ao fogo, ferve o leite e quando ele estiver morno, você acrescenta um copinho do iogurte natural, aquele que você compra lá no supermercado. Vamos colocar? Colocamos o iogurte, onde o leite deve estar morno, naquela temperatura que você consiga deixar o seu dedo. Vamos mexer bem até que misture o iogurte. Agora que eu já mexi bem o iogurte, vamos tampar para abafá-lo e deixar para o dia seguinte. Peguei uma parte do iogurte que havia colocado ontem e agora vou ensinar para você como fazer o recheio do morango. Este morango, a gente coloca numa panela, coloca umas 5 colheres de açúcar mascavo. Isso vai depender do seu gosto, se você gostar mais docinho, você coloca mais, se menos, você coloca menos. E deixa ferver bem até que ele pegue a consistência. Você despeja no iogurte e mexe bem. Se você gostar dele todo batido, você pode colocar no liquidificador e bater bem rapidinho para que ele quebre mais o morango. E esta mesma receita do morango, você também pode fazer com abacaxi. Corta em cubinhos, leva ao fogo, também com um pouquinho, com as 5 colheres de açúcar. A ameixa, deixa ferver bem, tira e mistura também com o iogurte. A ameixa também você pode fazer a mesma coisa. Se você preferir cozida, você leva ao fogo, se não, você pode bater assim mesmo como ela está. Tira os caroços e bate no liquidificador junto com o iogurte. Tira os caroços e bate no liquidificador junto com o iogurte.